E está afastado dos caminhos do teu pai, é noite de você voltar. Talvez você está aqui e está dizendo, Bruna, eu nunca entreguei meu coração a Cristo. Eu não conheço esse pai, mas hoje estou decidido a sair daqui com ele na minha vida. Eu quero saber se existe alguém aqui nessa noite, que hoje deseja tomar a decisão mais importante da sua vida. Se há alguém aqui neste lugar que está dizendo, Bruna, eu quero entregar o meu coração a Cristo. Não é sobre religiosidade, é sobre o Senhor Jesus Cristo. É sobre o Todo-Poderoso, aquele que te ama, que te conhece, que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E breve voltará para buscar a sua igreja. Se você hoje quer tomar essa decisão, aonde você estiver, somente você que quer tomar essa decisão, faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Aonde está a primeira pessoa que está tomando a melhor decisão da sua vida. Faz bem alto para que eu possa te ver. Primeiro corajoso, corajosa. Ali atrás, Deus abençoe a sua vida. Eu vejo uma mãozinha ali. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe ali. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe na lateral. É noite de salvação aqui neste lugar. É nome de salvação aqui neste lugar Pessoas vão sair daqui para viver o que nunca viveram antes Para sentir a alegria que não vão encontrar em lugar nenhum somente nele Vão dormir hoje com uma paz que nunca sentiram antes Porque essa é a presença de Jesus A paz que excede todo entendimento Eu quero orar por essas vidas que estão tomando a melhor decisão da vida de vocês A partir de hoje é tudo novo O melhor amigo de vocês estará caminhando com vocês Oh gente, que coisa linda, o céu está em festa O céu está em festa e você está feliz, querido? Vamos orar por essas vidas, fecha os teus olhos Você que está entregando o teu coração a Cristo Termineça com a tua mão levantada Pai, nós queremos te apresentar cada mão erguida Cada coração que está diante de ti dizendo Eu não vou mais ficar sozinho, eu quero Jesus na minha história Senhor, faz tudo novo acontecer Traz a tua alegria Traz a tua paz Entra Senhor nessas casas Trazendo libertação, alegria Oh Jesus, faz tudo novo acontecer Traz cura na alma, traz cura na mente Que os teus filhinhos saiam daqui Tendo a certeza que são amados Que tem um Deus lutando por eles E que eles nunca mais Nunca mais Saiam dos teus caminhos Mas permaneçam firmes contigo, Jesus Até a tua volta Escreva o nome deles no livro da vida E que eles permaneçam firmes Fortaleça-os, cuida deles Em nome de Jesus Amém